Uma explosão em um depósito de fogos de artifício deixou vários mortos neste sábado na Tailândia. Segundo as autoridades locais, mais de 100 pessoas ficaram feridas no acidente. Acredita-se que a explosão na cidade de Sungai Kolok, na província de Naratwate, no sul, tenha sido causada por soldagem durante as obras do prédio. A investigação preliminar sugere que a causa foi um erro técnico durante o processo de soldagem do aço. O fogo já está sob controle, mas a força da explosão também danificou lojas, casas e veículos nos arredores. A emissora TypeBS informou que cerca de 500 residências foram danificadas na cidade fronteiriça com a Malásia. A Tailândia tem um histórico de segurança ruim no setor de construção e acidentes mortais são comuns. No mês passado, duas pessoas morreram quando uma ponte rodoviária em construção em Bangkok desabou sobre o tráfego.